Questão 3. Se 40, X, Y e 5 é uma progressão geométrica, ou seja, uma PG, de razão Q, e Q8 menos A, 7 meios, é uma progressão aritmética, determine o valor de A. Vamos lá. Simples. Na progressão geométrica que ele deu aqui, a gente sabe que o 40 é o primeiro termo, ou seja, ele é o A1. O X é o A2, o Y é o A3 e o 5, claro, é o A4. Lembra da fórmula geral da PG? O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembra disso? Vamos olhar o A1 e o A4. O nosso AN aqui vai ser o A4, com ele que a gente vai trabalhar. A4 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a, já que a gente usou o N4, a gente coloca aqui, 4 menos 1. Beleza? O A4 vale quanto? 5. Então a gente vai ter 5 igual a A1, que é 40, vezes Q elevado a 4 menos 1, ou seja, 3. Então a gente vai ter que Q³ é igual a 5 dividido por 40. Você pode simplificar por 5. E aí você vai ter que o Q³ vale quanto? 1 oitavo. Se Q³ é igual a 1 oitavo, quando você tira a raiz cúbica, você vai ter que o Q vale meio. Tranquilo até aí? Beleza, olha só. Marquei aqui, o Q vale meio. Aí a segunda sequência que ele deu, ele falou pra gente que é uma PA. Q, 8 menos A e 7 meios. Tranquilo até aí? Show de bola. Presta atenção. Esse cara aqui, o Q, na PG, ele é quem? O A1. O 8 menos A é o A2 e o 7 meios é o A3. A fórmula geral da PA, ela vai ser o quê? A N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tranquilo? Nesse caso agora, a gente vai olhar o A1 e o A3 pra descobrir quem é o R. E aí depois, a gente pega o A1 e soma o R pra cair no A2. Beleza? Se não entendeu, presta atenção. A3 vai ser igual a A1 mais o N, que é 3 menos 1, vezes o R que a gente tá procurando. Show? O A3 vale quanto? 7 meios. Isso é na PA. O A1 vai ser a mesma coisa que o Q. Tá vendo ali? que vale meio. Mais 3 menos 1, 2 vezes R. A gente vai ter, então, que 2R vai ser igual a 7 meios menos meio. Isso aí dá quanto? 6 meios, que é igual a 3. Então, 2R é igual a 3, logo R é igual a 3 meios. Beleza? Achamos o R e a gente já tem o A1, que é o Q. A gente só precisa achar agora o A2 pra saber quanto que é o 8 menos aquele A ali. Show? Preste atenção. Numa PA, você sempre tem que o A2 ele é igual ao A1 mais o R. Tranquilo? O A2, deixa ele aqui, ó. A2 vai ser igual a 1, que é quem? O Q vale meio, mais o R que é 3 meios. A gente vai ter, então, que A2 é igual a 4 sobre 2, logo, o A2 é igual a 2. Só que não é ele que a gente tá procurando. A gente tá procurando esse A aqui. Certo? Aí você tem que lembrar, olha, o meu A2 é justamente o 8 menos o A. Ah, mestre, entendi, ó. 8 menos A vai ser igual... Vou escrever o A como ele tá ali pra você não confundir, ó. 8 menos A é igual a 2. Tranquilo? Então, o A vai ser igual a 8 menos A2. Consequentemente, o A é igual a 8 menos 2, que vale 6. Beleza? Essa aí, então, é letra B. Número 3, letra B. Tranquilo? PA, PG, tem que saber. Todo ano cai, cara. Todo ano cai. E é questão dada, é estúpida. É só lembrar de 3 formulinhas básicas que você vai matar tudo. Beleza?